Oi gente, eu não poderia deixar de vir aqui pessoalmente trazer aquele abraço e desejar a vocês um feliz Natal e um abençoado ano novo a todos meus alunos e alunas e clientes, amigos, a todos vocês. Todos concordam que 2020 foi um ano e tanto, não é mesmo? Cheio de desafios, mudanças e perdas para muitos de nós, inclusive para mim. A realidade fez com que a gente precisasse de muita criatividade e sensibilidade para trazer para vocês um pouco de alento através das nossas técnicas de costura e modelagem e assim o fizemos. Produzimos mais moldes, gravamos mais vídeos, fizemos mais conteúdos, fizemos lives e dividimos nossas conquistas com vocês. Aprendemos a ouvir mais nossas alunas e alunas e a dividir mais nossa vida pessoal. Amo fazer parte da vida de vocês. Agradeço a cada um que mesmo em meio a pandemia permaneceu firme com a gente. Temos fé que 2021 será um ano de vitória e conquista para todos nós com saúde, paz e prosperidade. Lembrando a todos que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então bora fazer roupinhas pet. Eu amo muito vocês. Feliz Natal e um ano novo abençoado por Deus. Beijos. Até ano que vem, gente. Beijos. Eu amo vocês. Tchau.